O bote das maravilhas é a nova sensação E pra que pra começar a chama? Ah, essa vai ser a minha melhor ficarice Margarol do proposão Corabonda no chão, vai Corabonda no chão, vai Corabonda no chão, vai A pedido dos novinhos, ela vem representando Vem Caíza, Maravilha Bum, 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 girando Bum, 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 girando Bum, 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 girando A quente no aquecimento, ela vai te pinotizando Vem a quente maravilha, divisando Divisando Ui, amiga, muito pesado Arrasa, arrasa Lacração Humilha, humilha Olha o demônio! Corre! É o diabo! Divisando, divisando, divisando As irmãs metralha vêm lançando um jeito novo Pica de perna pro alto Paixona de 28, paixona de 28 Paixona de, paixona de, paixona de 28 Paixona de 28, paixona de 28